Música Vamos chegando na minha casa, chegou o carro que vem diretamente da igreja Vem trazendo ovos, vem graus, ovos bem fresquinhos, galera Hoje é 30 ovos, 30 ovos, 10 reais É 10 reais, 30 ovos, bem fresquinhos Trouxe abacaxi e pérola, bem graúdo Bonito abacaxi, galera Hoje é 3 abacaxi, 3 abacaxi e 10 É 10 reais, 3 abacaxi e pérola Tem ovos de cordeira Hoje a senhora pega o abodejão É o abodejão de ovos de cordeira, galera É 5 reais, vamos brincar, galera Tem laranja pérola, bem tênis na sala, galera É o pacotão da laranja, é o pacotão da laranja, bem baratinho, galera Hoje é 10 reais, é o pacotão da laranja pérola Acertamos os cartões, galera Acertamos os cartões, galera Tem maçã, hoje é 15 maçã, 15 maçã, 5 reais É 5 reais, 15 maçã, galera Tem ovos, bem graúdo É 30 ovos, 10 reais 30 ovos, bem fresquinho Tem abacaxi e pérola, bem graúdo, galera Tem abacaxi e pérola, bem graúdo, galera Vai ver, tem abacaxi e pérola É 30 reais, tem abacaxi e pérola É o pacotão da laranja pérola